Desejo-vos saúde, caros ucranianos. Hoje continuamos a nossa maratona diplomática e temos novos resultados concretos para a nossa defesa, muito importantes. Hoje tive longas conversas com o presidente francês Macron. Discutimos muitos tópicos. Agradeço ao Sr. Presidente pela sua vontade de reforçar a defesa aérea da Ucrânia e de expandir a nossa cooperação blindada. Este elemento blindado está a tornar-se cada vez mais importante para a situação na frente. O elemento de artilharia também o é. Agradeço pessoalmente à França e ao Emanuel as decisões tão necessárias para reforçar a artilharia ucraniana. Agradeço-lhe também pela sua liderança no seio da nossa coligação antiguerra. A Rússia prepara-se para uma nova onda de agressão com as forças que pode mobilizar. Os ocupantes já estão a aumentar a pressão no Beiket, Vuldar e outras áreas. E querem aumentar a pressão a uma escala maior. A fim de não admitir que a sua agressão é errada, os senhores da Rússia querem atirar mais do seu povo e equipamento para a luta. Isto significa que todos nós no mundo livre devemos intensificar a nossa cooperação, não apenas para responder ao próximo ato criminoso da Rússia. Embora isto vá acontecer, é claro. Haverá uma resposta. Mas para prevenir, tanto quanto possível, novos atos criminosos russos. A iniciativa na guerra deve permanecer com as nossas forças. E hoje ouvi uma compreensão completa da situação tanto numa conversa com o Sr. Presidente Macron como numa conversa com o Sr. Presidente da Finlândia, que hoje se encontrava em visita a Kiev. Existe um novo pacote de apoio da Finlândia, incluindo apoio de defesa. Existe uma vontade de reforçar as sanções contra a Rússia e de se juntar às nossas iniciativas diplomáticas. Existe uma visão de como podemos utilizar este ano em benefício dos nossos países para cooperar no seio das instituições europeias e euroatlânticas. Ou seja, hoje, graças às etapas francesa e finlandesa da nossa maratona diplomática, reforçamos significativamente a defesa da Ucrânia. O principal agora é a rapidez de implementação de tudo o que acordámos. Hoje discuti em grande detalhe os pontos da nossa fórmula para a paz, o que pode ser feito em conjunto com a França, o que pode ser feito em conjunto com a Finlândia. É muito importante que a liderança europeia nestes esforços diplomáticos seja tangível. E hoje, em particular na minha conversa com Emmanuel, tive o prazer de ouvir as suas iniciativas de liderança. Estou igualmente grato à Finlândia pela sua visão do papel deste país na garantia da nossa segurança comum, de acordo com a fórmula da paz. Assinei vários decretos sobre a atribuição de condecorações aos defensores do nosso país. Hoje é o dia da inteligência estrangeira da Ucrânia. Por isso, hoje homenageei especialmente os agentes dos serviços secretos com prémios. Claro que não posso citar nomes e razões específicas para este prémio em público, mas isto deve-se ao facto de permitir que o nosso Estado veja e compreenda mais. E quero felicitar todos os nossos agentes de inteligência, aqueles que expandem as capacidades da Ucrânia e reduzem significativamente as capacidades do inimigo. Obrigado pelo seu serviço. Assinei também decretos sobre a atribuição de condecorações estatais aos militares do nosso Exército, em particular, a 93ª Brigada Mecanizada Separada por Coragem Pessoal e Heroísmo, e também os soldados da Guarda Nacional, em particular as 3ª e 4ª Brigadas Operacionais da Guarda Nacional. Agradeço a cada um dos nossos soldados e suas famílias pela sua força e resiliência. Hoje, também premiei a Força Aérea pelo seu tão necessário desempenho. Os soldados de defesa territorial, pelo seu heroísmo e desempenho exemplar de missões de combate. Tais decretos são sempre uma honra especial para mim, tal como outro decreto assinado hoje. A capital da Lituânia, Vilnius, está prestes a celebrar o seu subtingentésimo aniversário. Durante todo este tempo, as histórias dos nossos povos têm estado intimamente ligadas entre si. E, na realidade, partilhamos o destino da nossa liberdade. Quanto mais protegida é uma nação, mais protegida é a outra. Talvez isto seja compreendido mais claramente agora do que nunca na nossa história. A Ucrânia estará sempre grata à Lituânia, ao Sr. Presidente Nausda, a todos os líderes lituanos, a todas as famílias lituanas que consideraram a agressão russa contra a Ucrânia como um ataque à sua liberdade, que nos ajudam a proteger o nosso futuro comum numa Europa livre e pacífica. Hoje, assinei um decreto que atribui a Vilnius a distinção honorária de Cidade de Salvador por tudo o que a cidade e a Lituânia como um todo fizeram para nos ajudar na luta contra o terror russo. Agradeço a todos e a cada um que lutam e trabalham em defesa da liberdade. Agradeço a todos os que ajudam. A propósito, fala-se muito agora de tanques, sobre os tanques modernos de que necessitamos e sobre como preencher este déficit. Muitos esforços, palavras, promessas. Mas é importante ver a realidade. Não se trata de 5, ou 10, ou 15 tanques. A necessidade é maior. Todos os dias fazemos tudo o que está ao nosso alcance para preencher a lacuna. E agradeço a todos e a cada um de vós que nos apoiam nisto. No entanto, as discussões têm de terminar com decisões. Decisões para reforçar realmente a nossa defesa contra os terroristas. Os nossos aliados têm um número necessário de tanques. Quando tivermos o peso necessário de decisões, teremos todo o prazer em agradecer-vos por cada uma e todas as decisões importantes. Ainda estamos a trabalhar para isso. E mais uma coisa. Hoje em dia, a sociedade assistiu a mais um conjunto de decisões de pessoal que foram tomadas. Gostaria de enfatizar esta palavra, regular. Continuaremos a tomar as medidas apropriadas. O público verá cada uma delas. E, tenho a certeza, apoia-la já. Quaisquer questões internas que impeçam o Estado estão a ser removidas e continuarão a ser removidas. Isto é justo, é necessário para a nossa proteção e ajuda-nos a aproximarmos-nos das instituições europeias. Precisamos de um Estado forte. E a Ucrânia será exatamente isso. E hoje, pelo meu decreto, pus em vigor outra decisão do Conselho Nacional de Segurança e Defesa. Os detalhes seguir-se-á ou mais tarde. Glória à Ucrânia!